Fala, galerinha do canal Airsoft GF! Pra quem não me conhece, eu sou o Pimpinho, galera, e hoje... O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Diz aí, Gustavoinho. O que vamos fazer? Nós vamos invadir a festa do casório do Rocha. É isso mesmo, galera. O Rocha vai casar. Hoje foi a despedida de solteiro, é óbvio que eu não vou mostrar pra vocês como que foi a despedida de solteiro. Como é que nós vamos chegar amanhã? Desse petróleo. Tá moflado. Então fica ligado até o final do vídeo. Filmei aqui. Solta a vinheta. Fala, galerinha do canal Airsoft GF! É, hoje tô eu aqui, Gato Branco. Hoje não é dia de Airsoft, é dia do casamento do nosso parceiro Gabriel Rocha. É, hoje vai casar. E vai chegar lá a Fardava, né, com o mano figurino aí do Airsoft. É isso aí. Bate na área. Vamos que vamos. Chega de surpresa lá, fazendo uma brincadeira legal pra ele lá. Falou? Valeu! Bem, galera, chegamos aqui no estacionamento do hotel. Que vai ser a cerimônia. Que vai ser a cerimônia, que vai ser a cerimônia aí do nosso capitão Rocha. Vamos só aguardar aí da outra rapaziada. O capitão Felipe também tá doido. O hotel é esse aqui, ó. Olha a vista do hotel, se liga. Dá um close lá. Isso aí, tem que ter parado aqui pra gente fazer surpresa aí pro nosso capitão. Capitão aí, ó. Acabou de chegar também. Vai lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Calma, 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 calma. Vou deixar somente um recado aqui pro pessoal que gosta de falar pra caramba. Antes de falar, pergunte, galera. Antes dos noivos chegarem, eu e o gato fomos lá à polícia. Avisamos que estaríamos ali fardados, fazer uma brincadeira no casamento do amigo nosso. E fomos também na recessão do hotel avisar que estaríamos assim, íamos fazer. Se podíamos fazer e o pessoal liberou. Na altura tinha um policial ali do lado, perto da porta do hotel. E a galera gosta de falar, mas foi bem bacana. Então acompanha aí o vídeo. Vou soltar agora como é que foi essa chegada da noiva até o altar. E aí, gato? Mano, não sei. A noiva tá aqui. O vagabundo tá nervoso aqui. O vagabundo tá nervoso aqui. O noivo, não sei de qual é esse. Quem entra primeiro, quem entra, vamos ter mais atenção que o noivo, caralho. Não sei se a gente vai... O que é o escondido da escada? Ó, a mãe da noiva chegou agora. Que bolado que tá falando. Vai entrar ninguém assim desse jeito. Mas vai. Vamos levar lá bem. O capitão chegando lá, batendo o cotinete, saindo fora. Ouviu o quê? O que é isso? Não dá pra assinada? É até pra falar. Até pra falar na hora? Não, não é nenhuma coisa, mano. Falou assim que era pra repetir, repetir errado. Não adianta, mano. Não adianta, mano. Foi, foi, foi mesmo? Não adianta. O que quer ver? Atenção era aí, mano. Não adianta. Não adianta, mano. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto